Toma pouca distância o Gervásio Nunes A concentração, ele olha ali pro árbitro Ele apita aí, Gervásio Nunes, correu pra bola, pé esquerdo Gol Do Botafogo Gervásio Nunes Cobrando o pérolti Soltou a bomba no pé esquerdo Marcando o segundo gol com a camisa do Botafogo A cobrança de segurança William Alves arriscou o lado esquerdo Ele bateu no meio do gol E já aos 3 minutos o Botafogo faz 1 a 0